Um nódo na tireoide benigno pode se tornar maligno? Pode ser um câncer? E aí, o que você acha? Antes de começar o vídeo, antes de ver a resposta, coloque aqui nos comentários sim ou não, que eu gosto de sempre ler, e até por ler os comentários que eu tô falando nesse assunto aqui, porque essa pergunta ela sempre está presente, sempre tem alguém que pergunta se existe a chance de um nódo benigno virar maligno, ser um câncer. Então, antes de começar, eu queria me apresentar, se você não me conhece ainda, eu sou o Dr. João, eu sou docologista, nesse canal eu falo sobre diabetes, tireoide, medicina, saúde, obesidade, emagrecimento, então se for do seu interesse, se inscreva e também ative o sininho, pra sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube te avisar, ele te notifica pra você acompanhar, meu conteúdo é gratuito e eu viso informar aqui toda a população. Então, pessoa foi diagnosticada com um nódo de tireoide, o médico, ele vai avaliar as características desse nódo e se ele achar que esse nódo é um nódo do suspeito, ele vai pedir um exame, a PAF, a punção aspirativa por agulha fina. Esse exame, ele é uma análise das células, então, como é que ele funciona? Vai ser retirado células desse nódo e analisadas em laboratório. E através da análise, vai ser classificado na chance desse nódo ser maligno ou benigno. Por que eu falei chance? Porque esse exame, ele não é biópsia, ele não é 100%, ele dá uma ideia de qual conduta que nós devemos tomar, juntamente com as outras características, o médico, ele consegue indicar se ele vai acompanhar ou não. Então, você fez a punção, o resultado é benigno. Esse resultado benigno, ele tem a chance de, na punção, ter dado um resultado falso. Essa chance é pequena, mas ela existe. Então, esse é o primeiro ponto. Um nódo benigno, pela punção, pode sim se tratar de um câncer e até por isso que é importante o acompanhamento ao longo do tempo. Se esse nódo vai mudar de características, se ele vai crescer ou não. Então, a segunda possibilidade é esse nódo, que é totalmente benigno, assim como o resto do parênteses, uma tiroidiana, é de ele malignizar, de uma célula pequena começar a se proliferar, se mutar ali e se tornar um câncer. Essa chance é pequena, na maioria das vezes. É a hipótese número 1, é que na punção veio o resultado benigno, mas já tinha poucas células de câncer ali, que aumentaram com o tempo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir aqui. Um abraço!